Professor, professor, nossa, eu já ouvi te incomodar com o nome do professor, professor, na minha opinião a prova tava na média, mas também não tava fácil, ela não tava muito fácil não, professor, só não tava muito difícil, ó, só não tava muito difícil, porque não tava muito fácil, tá bem? Vamos lá, todo mundo coloca o nome, tá bom? Pronto, vai, começa a fazer aula, hoje é só geografia, né? É, é porque essa conta, pessoal, é a conta que eu uso pra gerenciar em outras contas e eu tenho que usar esse nome aqui, inclusive essa conta aqui é o nome do meu Instagram, mas vamos lá. Primeira questão lá na página 165, né, a gente havia deixado uma atividade, por sinal, deixa eu ver o negócio, que o prazo de entrega era hoje? Se eu não me engano, só metade me entregou. Nossa, eu entreguei, deixei até uma questão em branco, porque eu não soube fazer. Metade é rei. Metade foi, foi só três na cara do professor aí. Eu sei que o professor mandei. Ó, seguinte, a prova, algumas pessoas disseram que a prova não estava fácil, mas só seis pessoas de 31, só seis me mandaram atividade, né? Como é que você vai poder dizer que a prova estava fácil, que a prova estava difícil, se o conteúdo que a gente trabalha, você não devolve a atividade para mim? A prova estava, a prova estava, a prova estava fácil. Então, professor, eu mandei? Eu vi que você mandou. Para você dizer, a prova estava difícil, me manda as atividades, porque aí eu vejo, nossa, o que foi que eu fiz de errado? Porque eu passei o conteúdo, o aluno me mandou a atividade de volta, e ele disse que a prova estava difícil. Será que fui eu que coloquei alguma coisa que eu não passei? Porque assim, a gente, estamos a essas duas, sei lá, três semanas, praticamente, estudando só tectônico, só placa tectônica, só isso. E o que foi que eu coloquei na prova? Tectonismo. Conteúdo de quase três semanas eu coloquei lá. E eu só pus isso, não coloquei outra coisa, né? Só coloquei isso. Não tinha nem, como eu posso dizer, não tinha nem sequer a necessidade de eu avisar, sem página agora, tá bom, João? Mas na página 165, de avisar o que é que vocês deveriam estudar. Porque, por exemplo, se a gente só conversou sobre tectonismo, só pode ser tectonismo que vai ter aí, né? Não vai ser relevo, né? Professor, nós não devíamos corrigir a página 148, 149? 149, 149, 149 não foi corrigido, não? Eu já estou na 165. Como, professor, 165? Nós não fizemos nem 154, 155, professor. A gente está estudando os Reinos Africanos, lembra? Você está em Geografia. Eu acho que você está em História, né? A aula de hoje, a terceira aula, terça-feira, é Geografia, tá bom? Ah, é porque hoje tem Geografia e História. No caso, a gente só vai ter Geografia e História e não vai ter, infelizmente. Fala do simulado, né? Cadê vocês? É, professor. A gente está se fingindo e morto mesmo, mas é... Não, porque a gente se finge, não. Todo mundo se finge, tá bom? Ah, é porque, tipo, quando algum professor pergunta alguma coisa e a gente não responde, a gente finge e morto, aí eles têm que falar que a outra vez e a gente vai responder. Eu me enganei de livro, tá? Sinto muito, mas mesmo assim eu tinha enviado essa atividade aqui. Eu vi que você mandou. É claro, seguinte, eu falei sobre montanhas andantes, né? Sobre cadeias de montanhas. Aí eu teria o quê? Eu teria o Everest, teria o Himalaia, teria os Alpes, teria as montanhas rochosas, teria a Cordilheira dos Andes, eu teria qualquer montanha que estivesse dentro, né, dessa classificação de montanhas andantes, das cadeias de montanhas, para falar. Eu escolhi falar só de uma. Seria melhor do que falar de cinco, nossa, seria terrível, né? Eu quis falar só de uma. De uma montanha que tem tudo a ver até mesmo com outros conteúdos que a gente viu. A altitude, a altura, a latitude, a frieza e tudo mais. Não necessariamente eu preciso de uma questão só daquilo com relação àquela montanha, aquela porçãozinha de terra, para fazer, é... Nossa, não, peraí, eu falei sobre as montanhas rochosas, eu falei sobre como se formam essas cadeias de montanha, que é com a compressão, a força entre uma placa tectônica e outra, né? Que, no caso, faz com que a terra dobre, ou seja, a terra suba, a montanha se forme, né? Eu falei sobre isso. Foi desse jeito que surgiu os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas, os Alpes e o Everest. Então, se eu dei esse assunto, eu poderia fazer uma questão sobre os Andes, uma questão sobre o Himalaia, uma questão sobre os Alpes. Eu escolhi o Everest, só isso. Eu poderia ter escolhido outra montanha. Tá certo? Mas esse assunto eu odeio. Página 165. Vamos lá. Primeira questão. Tá passando um carro aqui, ó. Acredito que é o carro do lixo. Não sei se vocês vão ouvir. Mas ele já tá passando. Vulcanismo... Professor, eu não tô escutando nada. Pode falar que a gente não tá escutando nada. Pode falar, a gente não tá ouvindo. Ah, então pronto. Vulcanismo e terremotos são fenômenos específicos de áreas onde acontece o contato entre placas tectônicas. Essa área do planeta, em que frequentemente ocorre o vulcanismo, recebeu uma denominação bastante significativa. Entre as alternativas abaixo, marque aquela que indica essa denominação. Só o item, pessoal. Só o item. Puseram o quê? Professor, eu marquei a opção A. Eu marquei o item B. Quem marcou o item? Marquei o item B, professor. Eu marquei o item B. Vamos lá, resposta item H. Brincadeira, resposta do item B. Nossa, nem tem... Qual é que seria a letra H se nem tem? Item B, cinturão de fogo do Pacífico, pessoal. Cinturão de fogo do Pacífico. Eu até fui lá... Cinturão de fogo do Pacífico? Item B, cinturão de fogo do Pacífico. Eu até fui lá no mapa... Eu até pensei, mas para ela... Só um minutinho, pessoal. Só um silêncio aqui, por favor. Eu fui até no mapa e circulei lá na parte do Pacífico. Ela todinha... Eu até disse, olhe para qual oceano a gente está aqui. E eu coloquei um quadradinho no nome de cada oceano, né? Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte... Oceano Índio, Oceano Ártico e Oceano Atlântico. Coloquei um círculo em cada um deles. E era lá no Pacífico, tá bem? Cinturão de fogo do Pacífico. Segunda questão. A partir do que estudamos sobre os agentes internos do relevo, observe a imagem a seguir e responda as questões. Qual é o nome do agente que a formou? Essa imagem aqui? O agente interno? Ninguém? Deixa eu ver aqui o que vocês puseram aqui. Eu fiz, só que eu estou com medo de falar, então... Eu botei o mesmo ainda, Maria Clara. Eu botei o A, B e C, pessoal. Vamos lá. O agente interno é o tectonismo, né? Agente interno é o tectonismo. E qual foi o resultado aqui? Pessoal, é na... Na área do agente, tá? Na questão 2, é? Eu coloquei tectônicas e vulcânicas. É só tectonismo, tá bom? Agente interno é só tectonismo. Quem colocou vulcanismo, apaga de lápis. Apaga, tá? Se tiver feito de lápis. Ou passa um tracinho com a caneta aí. Está tudo ok. Mas é o tectonismo, tá? Só tectonismo. E agora, qual é o resultado da ação desse agente? Ou seja... Dobramento. Dobramento. Peraí, peraí, peraí. O que aconteceu agora? A terra... Aqui, na imagem, pessoal. A terra dobrou ou quebrou? Dobrou. 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 A terra subiu de maneira... O dobramento, pessoal, ela sobe quase que de maneira uniforme. Aqui a gente tem um quebrou. Mas, pessoal, ela não se quebrou. Ela quebrou aqui. Note aqui, olha. Peraí. Ela tá tipo se fosse dragão. É, eu pensei que fosse um dobramento. Porque a falha é quando os blocos se quebram. É que deu a impressão de que, tipo, eles se deslocaram. Mas não se quebraram. Peraí, você me interromper aqui. Peraí. Vocês tão me vendo ou vendo o livro? Tão vendo os dois. Não, pessoal. Eu não tô vendo. Onde é que tá? Essa tela saiu. Essa tela saiu. Foi. O bichinho foi quebrou. Não quis ficar aqui. Atenção nisso aqui, ó. Não, agora eu tô vendo. Notem que... Deixa eu marcar de vermelho. Nós temos até mesmo, olha, a quebra da terra aqui, no sentido de que essa aponta para cima e essa daqui aponta para baixo, olha. Ou seja, essa porção aqui se quebrou, tá bem? Aqui a gente ainda tem uma característica de... E essa daqui que vai se desprender dessa daqui também, tá? Olha, a porção de terra é nessa linha aqui. E ela vai se dobrando. Até aqui tudo bem. Ela dobra. Quando o dobramento atinge o seu limite, ocorre uma quebra, né? Que é a origem da falha. Quando nós temos a quebra do dobramento, nós vamos ter a falha, tá bem? Resumindo, o dobramento tem um limite, né? Qual é esse limite? É o limite da plasticidade da terra. Você pega um pincel, né? Deixa eu ver aqui uma coisa de plástico. Ou então material... Pronto, você pega um lápis, né? Que não é de plástico, é madeira. Mas você consegue dobrar ele até certo ponto, né? Alguns dobram mais do que outros. Você dobra ele até certo ponto. Ali está tendo um dobramento, né? Só para ilustrar. Quando você bota muita força, ele quebra. Nessa quebra é que a gente tem a falha, tá certo? Quando quebra, a gente tem a falha. E aqui, nós temos claramente que a falha nessa região aqui, olha. Quebrou. Basicamente, nós temos uma falha aqui. Passou do limite do dobramento e já passou para a falha. Tá bem? Então, é um falhamento. A gente chama só de falha. É um falhamento que pode ser também. Tá bom? Entendido, né? E pode fazer de caneta, professor? Pode, porque não tem problema não. Então, o livro é de vocês mesmos, né? Não, mas o professor nem deixa a gente fazer no livro de caneta. Só rascunho assim, caderno. Porque no livro é mais porque eles corrigem e está errado e a gente tem que apagar. E de vez em quando não tem linha. Ah, não, pera aí. Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa. Perdoe. Pode fazer de caneta. Eu acho que eu me esparecei mal. Depois da correção, tá certo? Se você quiser deixar bem nítido, para não ficar apagando o lápis, não ficar fraquinho, né? Depois da correção, você pode fazer de caneta. Mas até a correção, tudo de lápis no livro, tá bem? Foi isso que eu quis dizer. Ô, Mayane, obrigado por lembrar, tá bom? Pois foi. Sei. E qual o tipo de relevo que esse resultado, ou seja, a falha, qual é o tipo de relevo que a falha pode produzir? Eu vou ter uma depressão. Tá errado ou tá? Tá, tá. 50% correto. Eu botei montanhas caminhantes. Não quer ser montanhas andantes, né? Não, botei montanhas caminhantes, mas é o mesmo sentido. É os dois, tá bom? Então, as montanhas andantes e as depressões podem ser formadas da falha, tá bem? Porque a falha, como eu falei, ela é resultado do limite da depressão. Tá bem? Então, vamos lá. Pra quem perguntou qual é a primeira questão, a primeira questão é o item B, tá certo? Cinturão de fogo do passivo. Segunda questão, o item A, o item B, é falha, e no item C, é montanhas e depressões. Só montanhas e depressões, que já está bastante resumido. Perceba a questão. O Brasil é um país muito tranquilo. Em nosso território não existem maremotos, terremotos, vulcões ou furacões, né? Essa frase é muito repetida durante vários anos, foi, aliás, muito repetida durante vários anos, para justificar a tranquilidade existente em nosso país. Reescreva a frase, retirando os erros contidos nela, e tendo em vista os conhecimentos adquiridos nesse capítulo. Posso falar de uma questão? Pode falar, Maiana. Com certeza está errado, mas eu vou falar mesmo assim. O Brasil é um país muito tranquilo. Em nosso território pode existir maremotos, terremotos e vulcões, vulcões e furacões. Está errado, né? Amiguinha, posso falar? Pode falar. O Brasil é um país tranquilo, do ponto de vista de menúmos geográficos, vistos que não estão em área de encontro e entre placas tectônicas. Eu posso ler o meu, professor? Pode. Não é bem diferente. Hoje em dia, o Brasil é um país muito tranquilo. Em nosso território não existem maremotos, terremotos, vulcões e furacões. Mas há vários séculos, aqui havia a grande atividade vulcânica. Nós temos vulcões extintos. O Brasil, o relevo brasileiro, que se formou milhares de anos atrás, no passado geológico, tinha atividade vulcânica, está certo? Então, por exemplo, lá em Palhoça, temos um vulcão extinto, que é a montanha Camivirela, acho que é isso. No arquipélago de Fernando de Noronha, temos uma formação geológica de origem vulcânica também. Está bem? Professor, correto. Nós temos até mesmo o vulcão mais antigo do planeta, que se localiza na Amazônia, né? O vulcão de 1 bilhão e 900 milhões de anos. Então, a melhor reconstrução dessa frase ficaria assim, olha. Em nosso território não existem maremotos, terremotos e furacões. Mas, temos vulcões extintos, está certo? Já que a atividade vulcânica já fez parte da realidade do solo brasileiro, está certo? Eu posso manter a minha? Pode sim, pode sim. Bota no chat, eu vou colocar aqui também. É a terceira, né? É a terceira, né? Prontinho, pessoal. Aí está, está bem? Quarta questão. Observe a imagem representada abaixo. Ela apresenta uma das 33 xilogravuras da série UJI, elaborada entre 1823 e 1829. E mostra um tsunami. Sobre esse fenômeno, responda as seguintes perguntas. Em que áreas geológicas do planeta ele pode acontecer? Professor, eu com certeza escrevi errado, mas eu posso ler? Pode ler sim. China e Japão. China e Japão. Em áreas de interações de placas tectônicas. Tira esse China e Japão. O resto é correto. É isso mesmo. Em áreas de interação entre placas tectônicas. Em áreas de instabilidade tectônica, né? Não apenas na China e no Japão, né? Só tira isso e a tua resposta fica 100%. Tá bem, Mayane? Tá bom. É porque nós temos registro de tsunami em outros locais, né? Não apenas nessa restrição. Isso onde é que... Como é a resposta correta? Em áreas de instabilidade tectônica. Tá certo? Instabilidades tectônicas, né? No caso, vamos deixar no plural. A minha estava incorreta. Eu havia colocado o nome de países aqui. A minha estava correta. Eu coloquei isso. Prestem atenção no seguinte, ó. Leiam a pergunta com muita, muita calma. Olha só. Em que áreas geológicas do planeta? A gente não perguntou países, né? Não pedimos nomes de países. Em que áreas geológicas do planeta ele pode acontecer? Em áreas de instabilidade tectônicas, tá bom? Aí você poderia dar exemplos, né? Mas não de maneira que restringisse aqueles países que você fosse citar. Tá bem? Você pode dar esses exemplos. Por exemplo, os que a Mayane falou. Poderia. Mas na forma de exemplo. Mas que tivesse outras variedades, né? Que você não limitasse só a isso. Tá bem? Mas você deixa só assim. Em áreas de instabilidade econômica. Econômica, olha. Instabilidade tectônica. A gente, por um minuto, voltou para a história. É? Eu não... Nota de produção? Não. Eu acho que ela quis dizer aquela atividade de produção textual. A última que o senhor passou. Ó, estou sim. Você não viu ainda não? Me procure no final da... Depois que você terminar o segundo lado, então. Professor, falando em produção textual, uma pergunta. Esse próximo lado de produção textual vai ser mais uma redação que nós iremos fazer? Texto dissertativo ou argumentativo? Pode ter certeza. Então já está no papo. Item B, na quarta questão. Vamos lá. Que causas naturais podem desencadear um tsunami? Posso falar? Abalucismo e vulcanismo. Foi o que eu botei. Pode falar também, Maíra. O movimento das placas tectônicas e um meteoro cair no oceano. Mas essa daí foi profunda, viu? É? Tira o meteoro, tá, Maíra? Porque é muito importante. Eu coloquei abalucismo e vulcanismo. Pode deixar, pode deixar. Se você colocar, Maíra, só assim, ó. Pode deixar, tá bem? Se você deixar só choque entre placas tectônicas, que o sinal é isso que eu vou colocar aqui, tá correto, tá bom? Mas sim, se um meteoro cair no oceano, vai causar um tsunami, ó. Provavelmente isso não vai acontecer. Pode ser. Pode ocorrer um tsunami no Brasil? Eu posso falar? Pode. Não. No Brasil, esse fenômeno geralmente causam apenas alterações no ritmo das marés. Qual é? Você, eu posso dizer o meu, professor? Uhum. Não, pois estamos acima de uma única placa tectônica. Mais alguém? Pode falar a mim? Claro. É praticamente impossível, pois o território brasileiro é que está em cima de uma única placa tectônica. É, claro, minha. Se corrigir isso, tá bem? Nós estamos necessariamente em cima de uma placa tectônica, tá bem? No caso, a placa sul-americana. Aí, do lado da direita tem a placa africana e do lado da esquerda tem a placa dinástica. Sim, professor. A minha está correta? Estão corretas todas, mas vamos fazer o seguinte. Abra uma possibilidade para que isso aconteça, né? Dificilmente, tá bom? Dificilmente isso vai acontecer. É quase impossível, quase. Visto que o Brasil está localizado bem no meio de uma placa, no caso, a sul-americana. E ela é divergente da placa africana. Então, não vai ter essa colisão aqui. Mas vai que algum dia, né? Por uma super alteração da natureza, essas duas bonitas resolvem se bater. Aí, pronto. Pode ser que aconteça. Pode ser? Pode. Mas, ó, para hoje, 14 de setembro de 2020, 2 horas e 47 minutos. Para hoje, a gente vai dar um não, tá bem? Mas para um futuro, a longo prazo, vamos dar um dificilmente. Dificilmente. Dificilmente isso vai acontecer. Mas vamos deixar essa possibilidade, né? Ninguém, ninguém, o que é que aconteça? Então, nós justificamos com o quê? Dificilmente, né? Ponto. O Brasil, eu vou colocar aqui. É o item C da 4, né? É, bota aí que a gente copia. Mas facilita a vida. Lá vai. C da 4, fácil. Mas, como eu falei, né? Algumas questões de geografia, pessoal, são na base do Depende, certo? Na base do Depende. Estamos falando de onde? Estamos falando de que relevo? É uma planície no Brasil? Uma planície na Alemanha? Estamos comparando com que detração? Estamos comparando com o nível do mar? Tá certo, mas é que área é em relação ao nível do mar? Tá bem? Tudo é na base do Depende. Na geografia, é desse jeito. Sempre fiquem em dúvida, tá bem? Ô, professor. Pode falar. Eu já tenho mais notas? Depende. Geografia. Do que vocês fizeram ontem? Sim, geografia. Não. Nossa. Infelizmente, não. É corrigida automaticamente, mas ainda não chegou nas minhas mãos, tá bem? E por onde é que chega? Aí depende do Santiago. Nossa. Fale, Márcia. Qual é a... Qual é a minha... Minha nota do simulado passado? De história e geografia, você tá falando? Aham. Ixi, assim de cabeça, eu não vou saber de nada. Se tu for no diário web, tu vai encontrar. Tá lá no diário web. Não me engano. Exato. Tá tudo... Tá tudo lá no diário web. Mas se você achar mais fácil me procurar... É, professor. Dizão. É... É mesmo que eu tirei um... Dezinho e... E... Esqueci o nome. É... Produção. Que ela tava botando, eu não sei se é. É... O Márcio. É o Márcio da Silva Pimenta, né? Não. O que... Qual a nota que eu tirei? Produção. Eu não sei, irmão. Eu não lembro todas as notas de todos os alunos. De todas as disciplinas, não. Professor. Oi. Quando o professor for fazer a prova de produção textual, a gente vai fazer o mesmo esquema da outra. Mas o professor não bota aquele 90 por 100. 90 por 100 é outro número, que assim nós não... Ah, sim. Tá bem. Eu boto de 0 a 10. Depois o professor liga no TV. Agora, pessoal, realmente não vou saber dizer nota de vocês não, tá certo? Quem quiser procurar no privado, eu falo. Aqui mesmo não vai rolar, não. Mas das pessoas que me perguntaram agora, eu já vi que tiraram nota acima de 7. Tá bem? Então vamos lá, vamos continuar. Deixem as notas de lado. Vamos colocar na atividade que estamos corrigindo aqui. Sobre a atividade vulcânica no Brasil. E o que os itens a seguir? 1. No Brasil nunca ocorreu atividade vulcânica. Tá certo isso? Não. Então a gente já vai descartar, olha só, o item C, né? E o item D, que dizem que o item 1 está correto. A gente já sabe que o item 1 está incorreto. A resposta já está entre o item A e B, né? Uhum. Segundo item, por estar localizado na área denominada cinturão de fogo, o Brasil não apresenta a ocorrência de atividade vulcânica em seu território. O Brasil está apresenta o fogo? Não. Não, né? Não necessariamente. Então a gente já descarta o item A também. Então, só o item B, mas vamos ler aqui. Só um minutinho, só para a gente se encerrar. Só ela. Embora não existam vulcões ativos no Brasil, não significa que essa atividade geológica nunca tenha ocorrido em nosso território. Correto? 5ª questão, e tem B. Fala, Mayane. Ah, só ia dizer isso. Que essa daqui literalmente se que misericórdia, então é muito fácil. 6ª questão. Ih, será que dá tempo, hein? Dá. Leia o texto a seguir. Eu acredito que como a maioria... A maioria não. Como vocês deveriam ter feito, né? Eu não vou ler, não. Vou passar para o item logo. Eu não fiz... Eu li, mas eu não fiz a B porque eu não entendi. Então vamos ler. De todo jeito, não sei. Uma viagem até um vulcão é potencialmente uma aventura inesquecível. Ao mesmo tempo, uma aula excepcional sobre como o planeta funciona e, em muitos casos, como a história foi construída. Os vulcões criam terras férteis e são a fonte de subsistência para muita gente no mundo inteiro. Quando se visita um vulcão, um dos aspectos mais interessantes é a percepção da maneira como as erupções afetaram a população local e sua cultura. E tem a... Que atividade a autora do texto incentiva que as pessoas façam? Pessoal, coloquei. Vai viajar de turística para os vulcões. Vai viajar de turística para os vulcões. Tá. Mais alguém fez? Coloquei viagem... Turística para os vulcões também. O turismo em vulcões. Exatamente. Item B. O texto cita um benefício econômico que um vulcão pode ocasionar. Com a ajuda do tio Carlos, explique. O que é que vocês acham? Eu escrevi o seguinte, professor. Esse aqui eu também precisei de ajuda. Essa aqui, que eu também não havia entendido aí. Pesquisei. Com o solo fértil é possível plantar e por escolher, favorecendo a agricultura de subsistência. Possivelmente exportar, vender, gerando renda. Exato. O solo fértil, pessoal. Os solos férteis, eles, nos arredores de um vulcão, servem como fonte de subsistência para as comunidades. Então, esse é o benefício econômico. Sétima questão. O que explica a movimentação das placas tectônicas? Pessoal, desculpa interromper. Tem como você botar a B no chat? Professor, posso falar minha resposta da 7? Pode sim. Eu coloquei o movimento do magma. Posso falar a minha, da 7? Eu vou ler aqui a minha, professor. As placas tectônicas literalmente flutuam sobre o magma. Deste modo, o que faz as placas tectônicas se movimentarem é justamente o movimento do magma. Está correto? É, está correto. Eu fiz a mesma coisa, só um pouquinho diferente, por causa de impulsos aleatórios ocasionados pelo magma. Está resumido, né, Taimon? E tem essas mesmas palavras no livro, né? É. O meu, Foca, é só o movimento do magma. Está ótimo, professor? Está ótimo. Está na ideia bem... Só eu fui a única que fiz o jornal. Vamos lá, observe o bloco de diagrama abaixo. Subdução, hipocentro e epicentro. Agora, coloque o nome das áreas do terremoto indicadas pelos retângulos. Coloque o nome do fenômeno geológico que ocorreu na área indicada pela seta. Professor, o meu que é essa daí eu tinha esquecido. Professor, na seta, na seta eu coloquei tectonismo. Aí, no centro aqui, no círculo vermelho, eu coloquei hipocentro. No círculo amarelo, lá na crosta terrestre, né, eu coloquei epicentro. Professor, eu botei diferente do termo. A primeira, a de cima, eu botei epicentro. A do vermelho, eu botei hipocentro. E a da seta, eu botei subdução. Exatamente. Foi o que eu abri a questão falando. A primeira, o primeiro retângulo de cima é o epicentro, né? Olha, coloque o nome das áreas do terremoto indicadas pelos retângulos. Epicentro e hipocentro, os retângulos. E na seta tem-se a subdução. Eu fiz isso aqui, nesse ponto vermelho, no meio, eu coloquei falha-mora. Acho que você quis colocar falhamento, né? É, falhamento. É o hipocentro, tá vendo? O primeiro retângulo lá em cima é o epicentro. Como eu falei, o epicentro fica na face, né? Da Terra, no Sol, no que a gente vê, né? O hipocentro é dentro da Terra, que é o segundo retângulo aqui. E na seta temos a subdução. Tá vendo? Acertei. Eu pesquisei só pra mentirar minha dúvida mesmo, que eu tava em dúvida nela. Vamos lá, não é a última questão, pessoal. A pessoa é subdução. Sim, subdução. Subdução. Não, não é a pessoa. Eu faço pela online, pelo computador? É, hein? Sim, eu faço pelo computador. Ah, sim, ó, tá, irmão. Subdução. Acho que eu falo aí muito rápido. Tem um dute. Professor. Subdução. Subdução. Diga. O que seria subdução? O quê? O que é subdução? O que seria? Subdução. Vamos lá. Deixa eu terminar só de explicar aqui o que correu de uma questão, que eu lhe explico bem direitinho, tá bem? É, só tem um minuto. Pois é, justamente. Eu vou só colocar aqui os itens, item A, leia pra mim, Maiana. Ah, quais são os principais fatores que geraram atividades címicas no planeta? Eu vou ler minha resposta. As placas tectônicas que substentam os oceanos e continentes se encontram sob uma camada de lava que faz elas ficarem à deriva, tá correto, professor? O meu foi um movimento magma. Professor, eu posso dizer o meu? O meu é um pouco diferente. A poluição não é um ambiente, o movimento das placas tectônicas e outros fatores. Só fui eu que faço um jornal. Eu vou mandar um jornal também, olha. As ocorrências de atividades sísmicas relacionam-se aos deslocamentos de placas tectônicas, deslocamentos de gases e atividades vulcânicas. Eu posso deixar o meu professor? Pode deixar. Só pra resumir, Maiane. Pra te explicar o que é a subducção ou subdução, é isso aqui, ó. Cadê minha câmera aqui, Jesus? Nossa, perdeu a câmera. É esse processo de afundamento de uma placa tectônica e da outra, tá bem? Ah, tá. Isso é uma subducção. A subducção, tá bem? Deixa eu colocar aqui, é que eu não queria sair sem te responder. E me entender, olha. Por que no Brasil as atividades sísmicas são predominantemente de baixa intensidade? Posso falar? Deixa eu colocar essa resposta aqui. Deixa eu colocar aqui. Pode falar. Porque o Brasil fica no centro de uma placa tectônica. Para ter grande atividade sísmica, ela precisaria ficar no encontro de duas ou mais placas tectônicas. O meu é um pouquinho diferente, professor. Porque estamos acima de apenas uma placa tectônica. Por isso, não há predominância de terremotos e tsunamis, diferente de outros países. Saiba que o professor saiu e deixou tudo no vácuo. Tô nem aí. Deixa eu nem tudo lá e ele saiu. Ela só falou do cano. Foi mal, pessoal. Eu ia fechar a outra página. Ai, professor, quanto tempo. Resumindo, eu entendi sua resposta, viu, Thayman? Tá correta. E eu vou encerrar a aula aqui, tá bem? A minha tá correta, né? Não precisa ajeitar. E a minha também. A minha de dois anos, o jornal, tá ótimo. Tá ótimo. Eu gostei das respostas de vocês, tá bem? Só um ou outro desvio, mas todas as respostas, né? A maioria, 98%, são maravilhosas, tá bem? Inclusive, 98% é bom. Inclusive, quando vocês resumiram, que eu gostei, e quando vocês detalharam, que eu também gostei. Ficou muito bom. No caso, eu fui a única que detalhei alguma coisa. Amanhã a gente se vê na primeira e na segunda aula, tá certo? Até amanhã, pessoal. Até. Amanhã é a geografia, história de novo, né? Até, professor. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Até. Obrigado.